Amigos do portal JC 24 horas, estamos aqui na estrada chegando na nossa querida Floriano, saindo da nossa querida Teresina, e olha só a informação que nós tivemos aqui, que a Polícia Federal, olha só, a Polícia Federal está realizando nesse momento, começou nas primeiras horas da manhã, a chamada Operação GAECO, é a Operação, aliás, Águas de Março, que a gente está realizando, é o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, está realizando a Operação GAECO em vários municípios aqui da região. O objetivo é cumprir 13 mandados de prisão, e está sendo feito em Teresina, Floriano, Monsenhor Hipólito, São Miguel da Baixa Grande, Manuel Emílio e Monsenhor Gil. Só repetindo aqui, Monsenhor Gil, Manuel Emílio, São Miguel da Baixa Grande, Monsenhor Hipólito, Floriano e Teresina são as cidades onde a Polícia Federal, aliás, o GAECO, aliás, o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, está realizando a chamada Operação Águas de Março. Nós estamos na estrada, estamos em deslocamento, teremos todos os detalhes sobre essa operação. O portal já está sempre, daqui a pouco aí...